O sinal analógico vai acabar, você tem que se ligar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Pra sua televisão melhorar, você vai ter que mudar Eu te falei, meu bem, eu te falei E é fácil sim, pra esse tipo de televisão Que já tem conversor integrado, assiste em alta definição E se você perguntar, quem tem das mais antigas Está na antena, o conversor, é só curtir a vida Chora, me liga, implora, globo digital Chega de interferência, sei que você vai gostar Chora, me liga, implora pelo conversor Pede por favor, você vai ver seu som e a imagem muda Eu te avisei, meu bem, eu te avisei